Fala meus desenrolados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal E hoje o vídeo é daquele jeitão que vocês gostam, festa loucura, beijo na boca Então se você tá chegando agora, irmão, já dá um likezão aí porque eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas Kraut, especialista em conquista e desenvolvimento pessoal masculino E hoje estamos aqui na Arena Pré-Jogos Nós viemos fazer a cobertura desse evento, fazer a resenha com o pessoal, desenrolar O bagulho acompanha com a gente, que hoje na moral, já tô com o desenrolado aqui E aí rapaziada, como vocês estão? Tá da hora? Eu quero saber uma coisa, como que tá o rolê aí hoje? O rolê tá mais pra mais do que pra menos Porque a gente tá tentando achar um amigo, a gente se perdeu Se perdeu do mundão, já acharam mulher ou não? Mulher o que mais tem, de rodo O foco é o amigo, a gente tem que achar um amigo Isso que é amigo de verdade, eu deixo meus amigos Eu deixo meus amigos e vou pras mulheres É isso Tamo junto O trabalho é o seguinte, antes de mostrar a loucurada toda pra vocês Eu quero mostrar isso aqui, eu gosto de evento que além de música, de festa Tem brincadeira, tem experiência Na moral, nisso a liga não erra nunca Tem rodeio, tem negócio de surfar, tem negócio, aquele cotonete Conhece o desenrolado, irmão? Conheço pra caralho, sigo desde tempo e tudo mais Quero saber uma coisa Desenrolado já te ajudou em alguma coisa? Pra caralho, parça, pra caralho Mano, ele me ajudou pra caralho, viado Autoestima, confiança, postura Principalmente estilo, né mano, não tem o que falar Não vem pra tropa, viado Só vem pra tropa, só isso E as cantadas funcionam ou não? Pra caralho Muito fofo Não tem como não funcionar Mesmo sem show guia Mesmo, vai me comer nos Instagram e os Reels lá Já era, não dá Isso é louco, satisfação O que que você não gosta Odeio moleque que já chega grudando assim em você Tem que dar uma ideia da hora Exatamente Eu namoro e tem uns caras que vem chegando e fazem assim, ó Ai, vem cá, dele Cadê seu namorado, tá aqui ou não? Tá, mas olha aqui Cara, eu gosto Meu namorado tá aqui Vocês namoram também ou não? Não, só eu que não Então tem três casais aqui Não, pera Eu quero saber uma coisa O que que você acha? Às vezes você tá no banheiro lá e tal Alguém chega na sua menina e ela fala que namora O cara fica insistindo, mano Aconteceu comigo hoje, aconteceu comigo hoje Dá um recado Dá um recado pra esses caras entenderem que quando a menina namora Não é pra ficar insistindo Fala aí, fala aí Eu corto por agressão Nossa Não, pra não precisar chegar em agressão Todo mundo se divertir o rolê Tem que respeitar Tem que respeitar Primeiramente, né? Essa é a verdade Então assim, ó Eu preciso da aprovação de vocês Vocês respeitam meu relacionamento Também vocês aprovam o nosso Aproveita Aproveita Beijo 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 As cantadas já deram certo já? Dero pra caralho Dero pra caralho Como vocês chamam? Ana Ana Como você chama? Meu nome é Diana Ó, vocês gostam de cantada? É o seguinte Ele vai fazer uma cantada pra vocês e vocês tem que aprovar Tá bom Que horas são agora? Não sei Mas vem aí pra gente Vamos ver São cinco pra sede Na minha opinião Como é que também? Pera aí Só só quero Tá hora de você me dar um beijo Mereceu, né? Mereceu Mereceu Aí eu faço a boa e eu fico assim, sozinho Acontece, né? Você tá esquecendo de coisa demais, né? Também só fica pensando em mim agora Aí pronto Tá Você acha muito, hein, cara? É que com uma gata dessa do meu lado não tem nem como eu não me achar Que quem é o Pato? Cadê o Pato? O Pato, ele é do Cher Só que ele tá agora Ele vai subir aquela porra ali Ele tá no brinquedo Ele tá ali, o Pato Vamos mostrar o Pato Vamos mostrar o Pato Segue, cadê? Olha o Pato, olha o Pato Ali o Pato Oh, levanta o Pato Levanta o Pato Não vai mostrar, cara Isso aí, você só tem que esperar? Consigo Consigo Não, é isso Seguem o Pato O Instagram é Cadê o Pato Ah, esse pessoal quer saber o seu também Qual que é? Ju, underline É o nome meio complicado Delanese O Lucas Delanese ia ficar bonito, hein? Ah, na moral Na moral Imagina Nosso filho Qual é o nome de filho que você gosta? Luca O meu é Luca Não vai ser o Lucas Não, não, não Não, não, pera, pera Luca Delanese e Krauss Caramba, moleque Já nasceu milionário Sobrenome? Krauss Nossa, cara É complicado O filho já nasceu Com 6 milhões na conta Caô, você é bom de cantada? Cara, eu já dei 3 cantadas Eu não quero O que um homem precisa ter Pra ficar com você? Ah, não sei Estamos aqui com o Lucas O rei das cantadas Fala rapaziada O que você tá achando desse rolê? Irmão, acabei de chegar Vou te falar que eu gosto de rolê com experiência Que tem brinquedo Que tem funk E que tem bebida, né? Principalmente mulher bonita Quando tem mulher bonita Com certeza Já era Não tem erro E com muita cantada também, né? Aí eu compro perfeito Com os enrolados Irmão, você é o cara mais enrolado que tem Eu tenho duas brincadeiras aqui no meu canal Você sabe eu participar? Vamos, lógico Ó, 10 segundos pra beijar alguém Ou você escolhe alguém E passa uma cantada Que eu tenho que ter bom de cantada E eu me inspiro nessas cantadas Demorou Vamos fazer então Bora Chega aí Esse pato faz sucesso, não? Porra, você faz, meu filho Estamos aqui por ele Como que esse pato aí ajuda a desenrolar com as gatas? Cara, sei E aí, gatinha Te quero pra toda a vida Já deu bom essa? Várias vezes Como você chama? Jennifer Jennifer Jennifer, preciso te fazer uma pergunta Qual foi a pior cantada que alguém já te fez? Ah, nossa Que eu era o amor da vida dela E aí, gatinha Te quero pra toda a vida O que um homem precisa fazer Pra te conquistar? Num rolê assim Acho que eu fugi do clichê, com certeza Alguém já chegou em você com um pato? Não Irmão, chega aí, chega aí Qual é seu nome? Jennifer Jennifer, sou Eduardo Eu só tenho uma coisa pra te dizer É muito simples Eu quero você Pra toda a vida Essa foi gênia Foi péssima Mas o que vale é a intenção Foi diferente Foi diferente Foi diferente Está até com... Pronto o pato Mereceu um selinho? Um selinho? Um selinho Um selinho, um selinho O pato é bom O pato é gostei É o pato é o melhor do todo mundo Gostei do pato O pato é gente boa Você vai arrumar mais um relacionamento Por causa do pato, tá? O nosso Vambora? Então Você começa a contar, gente Valendo agora Bora Amor Licença Eu tenho 10 segundos pra beijar alguém Só que não me apaixonei em você Quando eu te vi Você me dá um beijo Você é muito violado, irmão E aí, pai? Mano Eu acabei De pegar aquela mina ali atrás Com a sua cantada Aqui nós estamos ligados, né, pai? Não erra nunca Você é o deus das cantadas Irmão É o seguinte Aprendo muito com você, pô Queria que você me ensinasse A chegar numa mina Tem como? Ó, pode chegar numa mulher Isso é fácil Primeiro você vai observar A mais feia possível Quanto mais feia, mais fácil Essa é a dica Chegou na mais feia Acha uma feia aí Você tá namorando ou não? Não, não Vamos chegar numa... Tá casado, tá casado Vai goelar, vai goelar Se nós fizer uma Vamos atrás de uma Aqui, ó Pode ser É Oi, meu amor Licença, tudo bem? Oi Eu queria te apresentar O poder da fama dele Conhece? Conheço mais ou menos Agora você vai conhecer bem O céu da boca dele Eu sei que o homem não monetiza Mas esse cara é foda Todas as cantadas Que ele fala nos vídeos Funciona, pai Funciona muito Não tem erro, né, irmão? Não tem erro a parada Quero ver se você acha que é boa A mina passa e olhou você Você fala Ei, você me olhando desse jeitinho Merece um beijinho Não merece? Essa é boa Essa é boa? Quero ver, será que dá certo agora? Agora? Vamos tentar essa aí? Vamos, vamos Meus amores É o seguinte Vocês conhecem, meu amigo? Não Mais de um milhão Eu tô dividindo o mesmo oxigênio que vocês Ah, isso com certeza, né? Olha a bolada que você tirou Não, bolada não, amigo Esse oxigênio de hoje em dia é tão uma merda Amiga, pega os dois, caralho Pega os dois Quer sair do anonimato? Coloca o óculos aí, rapidinho Coloca o óculos aí Enxergou? Você não pode mais ficar sem eles Não, na moral Ah, vamos fazer assim As mina nem é tudo isso, né? Vamos ser sinceros Tu quer pegar eles? Claro, sempre Vai ficar querendo Como você chama? Júlia Júlia, prazer O que você faz de faculdade? Médio Médio? Tá, é o seguinte Você só não pode ser anestesista de jeito nenhum, tá? Só isso Que é impossível ficar do seu lado e não sentir nada Ou você tem que ser cardiologista Pra cuidar do meu coração Que agora eu me apaixonei e tava batendo muito rápido Você pode ver se é normal? Coloca a mão aqui assim Vê se é normal Tá normal, você também Eu tô até nervoso Mas acho que ia ficar melhor com você do seu lado Meu amor, como você chama? Carol Carol, eu quero saber o seguinte Qual que é o pior jeito de um cara chegar em você? Aí eu falo o jeito de um cara chegar em mim Perguntando se eu fazia medicina Aí eu falei, não Aí ele falou assim Nossa, porque você abaixa minha pressão Aí eu fico, tipo Tá, então tem que ser diferente Tem que ser criativo O que que você faz agora? Não, não criativo Espontâneo Chegar com o meu coração Fazendo um vídeo, né? Tô brincando Qual que é o estilo de cara que você gosta? O que é o pressão? Tá no caminho certo Não, mas assim, de roupa Como ele tem que tá assim? Tipo, o que você prefere? Ah, estijões Posso falar como eu prefiro? Se tiver com tênis branco Shorts jeans E regata preta Eu me apaixono É sério Não, de verdade Você vai continuar esse tempo todo longe de mim Ou finalmente A gente vai dar um beijo Fiquei sabendo que você tava procurando o desenrolado O rolê inteiro, mano Desde a hora que eu cheguei aqui Eu tava procurando você, porra Da hora, mano Aí, ó Esse maluco, eu tava me arrastando Eu tava lá beijando a mina Ele no meu ouvido Eu viado, tem que achar o cara Tem que achar o cara Eu sou testemunha Ele fala de você todo o rolê universitário Irmão, mas o bagulho é o seguinte O desenrolado é melhor que mulher, né? Com o desenrolado aprende a pegar várias mulheres E não é à toa que eu tô aqui também, né? Ousadia Com ousadia tudo fica mais fácil Vambora, vambora Olha que casal bonito Eu e você, eu e você Ó, como você chama? Alessandra Prazer, eu chamo o Lucas É uma pesquisa Que time você torce? Qual é o time? O que você quiser Você nem liga muito pra futebol, né? Não Ah, que bom que eu também não Eu só ligo pra gente ficar junto É por isso que eu torço Torço pra gente ficar junto Tropa, é o seguinte Estou aqui com a Sara Sara, eu quero saber uma coisa Qual que é o tipo de homem perfeito pra você? Ah, e que seja bom Que seja inteligente e bonito Inteligente eu já sou Que eu cheguei aqui pra falar com você Tô no melhor rolê da festa Que eu tô do seu lado Inclusive, você viu quem acabou de chegar aqui? Sei Minha vontade de ficar com você Eu acho o seguinte Que a gente já perdeu muito tempo longe um do outro Agora a gente vai andar assim na festa, ó Cadê? A gente vai andar assim, ó Não, assim, assim, assim Tchau, gente Tchau, acabou a festa Como vocês chamam? Isabela Isabela Daniela Daniela Como vocês chamam, irmão? Victor Esse aqui é o Victor, meu amigo Como vocês chamam, irmão? Lucão, Lucão também E o Lucão Os caras são feras de cantada É o seguinte Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vocês duas vão ficar de olhos fechados E eles vão fazer uma cantada Aí, a cantada que você mais gostar Você vai ter que beijar Se for ele ou se for ele Gata Pode falar uma coisa? Tava te olhando ali E você parecia um GPS quebrado A outra Dá outra cantada Vamos ver quem vai gostar mais da sua cantada Amiga Tava te olhando ali E você parecia um GPS quebrado Você não terminou a cantada Ela falou Por que você parece um GPS quebrado? Porque quando eu te vi Você me deixou sem rumo E você vai, vai, vai Cantada, cantada Me fala se você é euro Libra ou dólar Porque real Tenho certeza que você não é A outra Vai dar outra cantada ali Gata, seu pai é padeiro? Não Não, por que? É o seguinte Espera aí Porque você é um sonho Vem aqui Você gostou? A do GPS Então tá bom Não tiro dela Não tiro dela Entre as duas Qual que você preferiu? A segunda A segunda Cadê a segunda cantada? Vai, vai, vai Aê Meninas Mas como vocês chamam? Gabriela Sabrina Eu quero saber uma coisa Qual que é o pior jeito Que um cara pode chegar Em você no rolê? Já querendo beijar Direito Já querendo beijar Já sendo muito invasivo Tá E o melhor jeito? Sendo Sendo engraçado Sendo engraçado E respeitoso Até certo ponto Tá É o seguinte Meu amigo falou Que é muito bom De cantada Eu ainda não sei Aí ele falou Que quer fazer uma cantada E você avalia Se vai ser boa Ou não Tá bom Tá bom Seu pai é pescador? Não Por quê? Porque só com o pau Ele fez uma maravilha Igual você Eu acho Vem cá Menina, o pai de chuva aqui Olha lá Agora é o seguinte Tá vendo essa chuva Que vai acontecer agora? Agora não Era Deus chorando Que a gente tava Tanto tempo longe Assim um do outro Tanto tempo longe